E aí, galerinha, belezinha? Galera, o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, primeiro vou mostrar aqui o ambiente, vamos dar uma olhada aqui no ambiente, não sei se vai dar para você ver legal. Então, isso aqui é um dos pontos turísticos de Guaramiranga, chamado Mirante, é um ponto de observação na verdade, é um dos pontos mais altos, vocês lembram quando eu falei que aqui a altitude era acima de mil metros? Pois é, a gente está aqui nesse ponto, chamado Mirante, a uma altitude de mil e trinta metros, e aqui para trás, para trás não, na verdade, é para trás, fica o Pico Alto, que é o ponto mais alto da Serra de Guaramiranga, ou do maciço do Baturité, se você assim preferir, que fica a mil cento e trinta metros, beleza? E aqui, no Mirante, a gente está a uma altitude de mil e trinta metros. Agora eu vou tentar dar uma panorama para você, do que a gente vê aqui, do que a gente consegue alcançar. Para cá fica Canidé, lembra que eu falei de Canidé? para cá, nessa direção aqui, fica encoberto, ficaria encoberto. Ali é assim, onde tem aquela lagoa, por ali, fica o município de Campos Belos. E aí a gente vai tentar fazer uma panorâmica aqui, aqui, tem muita serra, né? Lá atrás, ali, fica Fortaleza. Ali em cima, aqui no Mirante, tem uma luneta, que dá para você enxergar a orla marítima de Fortaleza, os prédios, algumas dunas de Fortaleza. Lembram que eu falei para vocês, que a distância de Fortaleza para cá, para Guaramiranga, é de cem quilômetros. Então, você chega ali na luneta e você tem uma parcial, né? Uma vista parcial belíssima de Fortaleza. E aí, como a gente está contra o sol, talvez prejudique um pouco a paisagem, né? A definição da paisagem. Mas é isso aí. Toda serra tem esse contexto, assim, muito de vales, né? De profundidade, olha assim, um monte de vales aqui, vales, vales, o horizonte, com mais serras. Tem uma serra aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Ali, assim, aquele alto, aquele altinho ali, olha. Ali fica Maranguape, a terra do nosso Chico. E esse morro aqui, que fica bem perto, que eu mostrei para vocês o pico dele, chama-se Novo Maranguape, que faz parte de Maranguape, que é um município bem próximo de Fortaleza. Maranguape fica na região metropolitana de Fortaleza. E serra, né? Lembra que o Chico, antigamente, fazia até propaganda da serra de Maranguape. Beleza, galerinha? Então, mais um dia aí do nosso diário de bordo, para você conhecer as belezas da serra de Guaramiranga. E aqui tem um jump, né? Não sei o quê. Tem umas coisas, uns atrativos aqui. Lembrando, galera, que o Mirante é uma propriedade particular. Então, é um espaço explorado pelo dono daqui desse sítio. Aqui tudo é sítio, né? Então, o dono está explorando. A última vez que eu vim aqui, não tinha nada disso aqui, dessa estrutura que ele está oferecendo agora. Era uma coisa bem íngreme, que a gente não tinha conforto em acesso. Aí tem quiosque, tem um palco para show, enfim, tem uma estrutura toda interessante. A entrada custa R$ 30,00, mas hoje todo mundo está pagando meia. Beleza? Valeu, galerinha. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e vamos ajudar a gente a brotar. Aquele abraço. Tchau!